Pois é, pega essa visão o seguinte, como dá pra perceber, já não tá tão frio hoje, olha só, já não tô com aqueles cachecol tudo, as árvores já estão secando por causa do frio, tá bom gente? Gente, aqui em Newark, estado de Nova Jersey, a galera já não tá com tanta roupa, mas é frio gente, ontem foi um dia muito, muito frio, acho que foi um, dizem ainda né, que nem chegou o inverno, claro, não chegou mesmo, mas ontem foi um dos dias mais frio, hoje já foi legal, já foi bacana, Hoje já não, 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 não tá com aquele frio ardido, sabe? Ontem eu tava com, não sei se você tem uma ideia, ontem eu tava com esse, esse pelego aqui, rapaziada, em cima de mim e depois envolvido nas pernas, detalhe, ar quente o tempo todo ligado, ontem eu tava com mais cachecol, ontem eu tava protegendo os ouvidos, ontem tava terrível, né? Mas, é só pra trazer um boletim, né? Pra vocês do canal que estão me acompanhando, agradecimento às visualizações de vocês, o acompanhamento de vocês, eu só tenho a louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, tá bom gente? Então tá bom, beijo no coração, Deus abençoe, Deus te dê...